Música Nós estamos já trabalhando com isso nos primeiros dias de janeiro. No primeiro momento, uma campanha preventiva de bons hábitos, bons hábitos de comportamento, de alimentação e hidratação. E agora, com medidas de impedimento de pessoas com outras pessoas. Então, eu acho que agora é observar um pouco e ter o aprendizado de outros países. Eu teimo um pouco por quarentenas de toda a população, para aqui e para ali, porque no final você acaba transferindo o problema para outro município, para outro estado. Então, medidas cabíveis, adequadas, não motivadas por impulso, por decisões apressadas, mas muito bem elaboradas. Música Totalmente. Nós temos oito casos no interior em cidades da Grande São Paulo. Então, essa é uma ideia que nós tivemos hoje no Comitê, de tentar diminuir o impacto nas cidades do interior. Entendido que não é fácil. São Paulo está beirando 46 milhões de pessoas. 25 milhões na Grande São Paulo. Os outros casos fora de São Paulo estão diagnosticados nessa área pericapital, que é a área metropolitana. Então, a ideia é que isso vai transcendendo e caminhando. Nós estamos desempenhando para conter, na medida do possível, esse avanço. É, nem poderia ser diferente. A primeira leva de pacientes foi oriunda dos que viajaram no Carnaval, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Então, nós temos 46 milhões de habitantes. O maior PIB do estado. Nada que nós não esperássemos. O maior PIB do estado.